Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a batata rosti, então vamos para a lista de ingredientes. 7 batatas, 1 pitadinha de sal, sal é a gosto, o queijo, eu estou usando queijo mussarela, orégano para o recheio, manteiga, margarina, azeite, o que você preferir para untar. Eu estou usando também 1 colher de açúcar e 1 cebola média. O primeiro passo é você cozinhar essas batatas, então eu pego e coloco elas em uma panela de pressão, cubro com água e levo para o fogo. Enquanto isso, eu vou fazer a cebola, então eu ponho um pouco de manteiga, coloco a cebola e 1 colher de açúcar e vou mexendo a cada 2 minutinhos, não mais do que isso. Depois que as batatas estão cozidas, eu tiro a casca e vou amassar. Se você tiver um espremedor de batatas, ótimo, se não tiver, pode usar um ralador, não tem problema. Esse foi o resultado da cebola, então eu já lavei a frigideira e agora eu vou untar ela de novo. Passei um pouquinho de manteiga e coloco a batata. Nesse momento, é importante que você não faça uma camada muito fina, porque na hora de virar vai ser mais difícil. Então eu coloco a batata, o orégano, queijo, a cebola, mais um pouquinho de queijo. E se você sentir necessidade, você pode colocar um pouquinho mais de sal. Depois de colocar todo o recheio, eu vou fazer mais uma camada de batata. E no caso, eu estou fazendo uma batata grande. Então eu achei necessário ajeitar as bordas, para na hora de virar a batata, ficar mais fácil. Então eu deixei ela bem arredondadinha. Depois que você vê que ela já está com uma crostinha, você vira. Então ela tem que ficar com essa crostinha que vocês estão vendo, dos dois lados. Se você fizer uma batata menor, é mais fácil. Depois, você já pode servir. É super prático, né? É aquela receita para quem está com preguiça de fazer um prato super elaborado, mas não quer deixar o sabor de lado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e tchau, tchau! Tchau!